Turma, tudo bem? Na aula passada nós vimos então o ciclo do carbono e anteriormente o ciclo da água. Hoje vamos tratar do ciclo do oxigênio, certo? Quando eu penso em oxigênio, turma, eu tenho que associar esse ciclo com o ciclo do carbono porque envolve duas reações importantes, que é a respiração celular e a fotossíntese. E tenho que entender que estudar o ciclo do oxigênio é necessário porque o oxigênio é um dos elementos mais abundantes da matéria viva. O oxigênio faz parte das moléculas de carboidrato, de lipídios, de proteínas, de vitaminas. Então o nosso corpo tem grande quantidade de oxigênio, assim como tem grande quantidade de carbono, de hidrogênio e de nitrogênio. Bem, falando em ciclo do oxigênio, eu tenho que entender o seguinte, esse oxigênio está na forma molecular de O2 na atmosfera. Essa molécula de oxigênio que está na atmosfera, que está aqui misturada com o ar, ele tem um destino. Esse oxigênio, ele é usado na reação de respiração celular. A respiração celular é uma reação química que tem por objetivo formar ATP, que é a energia. Como acontece a respiração celular? Lá dentro da célula, parte dela acontece no citoplasma e parte na mitocôndria. A glicose que nós ingerimos se junta com o oxigênio molecular, o oxigênio que está na atmosfera. Para produzir ATP, também produz gás carbônico e água. O gás carbônico, como ele é tóxico, ele tem que sair, ele sai pelos nossos pulmões, ele tem que sair do nosso corpo. Então, a água, se for necessária, ela fica. Se não for necessária, ela também é excluída no sistema urinário. Então, perceba que o objetivo do oxigênio que está na atmosfera é entrar nas nossas células para produzir energia, as moléculas de ATP. E se você observar, a respiração, então, ela consome oxigênio, então, ela retira esse oxigênio da atmosfera. A reação contrária, que é a fotossíntese, devolve oxigênio para a atmosfera, produz oxigênio. Relembrando aqui, a fotossíntese é uma reação química realizada pelos seres fotossintetizantes, aqueles que têm crofila, cianobactérias, algas e plantas. Nessa reação, o gás carbônico se une com a água para produzir glicose e oxigênio. E esse oxigênio produzido na fotossíntese, ele é liberado para o ambiente. Esse oxigênio tem origem na quebra da molécula de água. Então, para você entender o ciclo do oxigênio, você tem que ter em mente essas duas reações químicas, a respiração celular e a fotossíntese. Tudo bem? Observe aqui o meu desenho, então. Eu fiz um esquema aqui de como acontece o ciclo do oxigênio. Eu tenho aqui as indústrias, fazendo parte desse ciclo, os animais, humanos e animais racionais, plantas e algas que são seres fotossintetizantes. Perceba, então, que eu tenho seres terrestres e seres aquáticos participando do ciclo do oxigênio. O oxigênio, então, se encontra na atmosfera, na troposfera em grande quantidade, que é a primeira camada da atmosfera, na sua forma molecular, que é o O2. Numa camada acima, numa camada chamada estratosfera, esse oxigênio se encontra na fórmula O3. O O3, turma, é o gás ozônio. Então, quando eu estudo o ciclo do oxigênio, eu vou pensar em O2 e em O3. Certo? Então, vamos lá. Como é que os animais participam do ciclo do oxigênio? Gente, se os animais precisam de oxigênio para fazer a respiração celular, então, os animais, eles retiram esse oxigênio da atmosfera para poder usar na respiração celular. Então, a respiração, ela consome o oxigênio. Quem faz respiração celular? Os seres aeróbicos, os seres que têm mitocôndrias. Então, os animais usam, retiram o oxigênio da atmosfera para fazer a respiração. As plantas também têm mitocôndrias, então elas fazem respiração. Os animais aquáticos, tal como os animais terrestres, fazem respiração. E as algas também capturam esse oxigênio para fazer a respiração. Certo? Agora, perceba que somente os seres fotossintetizantes devolvem o oxigênio para a atmosfera. Então, perceba que, muito importante, plantas e também as algas, elas devolvem o oxigênio para a atmosfera. Por quê? Porque elas fabricam esse oxigênio na reação química de fotossíntese. Então, essa seta aqui, devolvendo o oxigênio para a atmosfera, e essa aqui também, em que as algas devolvem o oxigênio para a atmosfera, através da fotossíntese, é muito importante. Turma, é muito importante porque eu vou pensar o seguinte. Se os seres fotossintetizantes é que devolvem oxigênio para a atmosfera, esse gás, então, ele sempre existiu no nosso ar? Os cientistas acreditam que não. Eles acreditam que no início da formação da Terra, enquanto ainda não havia evoluído os seres fotossintetizantes, o oxigênio não existia e que esse oxigênio só passou a existir no nosso planeta a partir do momento em que apareceram os primeiros seres fotossintetizantes. E esse aparecimento se deu na água. A atmosfera oxigenada, então, ela é recente na história da evolução da Terra, certo? E as indústrias? Qual a participação das indústrias? Turma, as indústrias, algumas indústrias participam do ciclo do oxigênio porque muitas indústrias fazem queima. Queima eu chamo em química de combustão e a gente sabe que toda queima precisa capturar oxigênio. Só existe queima se existir oxigênio. Então, as indústrias usam, capturam esse oxigênio para poder queimar produtos ou queimar resíduos, certo? Muito bem. Simples, né? É muito simples. Basta ter um pouquinho só de atenção que dá para entender com tranquilidade o ciclo do oxigênio. Agora, o ozônio, a molécula de O3, né? Eu tenho, então, acima da troposfera, na estratosfera, que é a segunda camada da atmosfera, eu tenho essa camada aqui, que é feita de O3, que é a famosa camada de ozônio. A camada de ozônio, nós estamos carecas de saber que ela filtra a radiação do Sol, ou seja, ela barra, ela impede que a maior parte da radiação do Sol chegue à Terra. Por que, gente, que ela é tão importante? Porque se essa radiação do Sol atingir a Terra em grande quantidade, ela é extremamente nociva, ela prejudica os seres vivos. Então, ela vai causar queimaduras. Se você se expôs ao Sol e sua pele já ficou vermelha, é sinal que já queimou, tá? E, em última instância, pior do que queimaduras, câncer de pele. O Brasil é um país tropical, aqui tem Sol o ano inteiro e é o país que mais apresenta câncer de pele no mundo, tá? Muito cuidado com a radiação. Como é que eu me protejo da radiação do Sol? Filtro solar, né? Filtro solar vai barrar que essa radiação entre pra dentro da sua pele, pra dentro do seu corpo. Tranquilo? Então, espero que tenham gostado, espero que tenham relembrado esse ciclo do oxigênio, que é muito tranquilo. Um abraço e até a próxima aula. E aí E aí